Oi pessoal, tudo bem com vocês? O que fazer com a toalha nova quando você compra para tirar aquela goma quando você lava e ela não seca a pessoa direito? Antes de lavar a toalha você precisa ter alguns cuidados para que quando você for usar a sua toalha ela esteja bem macia e seca super bem a pessoa. Então, eu comprei aqui dois joguinhos de toalhas, estão novinhos, comprei hoje e a dica que eu vou fazer aqui, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vai ser uma dica bem simples e muito útil. Então, a dica hoje vai ser fazer a solução de bicarbonato, tá? Você vai fazer aqui a solução de bicarbonato para deixar aqui a sua toalha macia e quando você for secar ela está bem macia assim e que seca todo o seu corpo, tá? Porque é tão ruim, você vai tomar um banho, sair do banho e passar aquela toalha e você sente que você está molhada, tá? Isso não é legal. Então, a nossa dica hoje vai ser essa, como tirar a goma da toalha. Olha, eu comprei aqui dois jogos, são duas de rosto e duas de banho. Gente, a dica é muito simples, é usar três colheres de sopa. Você vai precisar de três colheres de sopa de bicarbonato numa bacia com água. Ó, eu já preparei aqui a bacia com água, então agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio. Então, pessoal, pede três colheres de sopa, né? Vamos fazer isso para a nossa toalha ficar bem limpinha. Ó. Eu vou fazer assim na água primeiro e depois eu coloco as toalhas. Três colheres de sopa. E agora eu vou diluir aqui. E vamos colocar a toalha aqui dentro. Gente, é só mergulhar aqui na água. A toalha, eu já misturei o bicarbonato, as três colheres. E agora você faz isso aqui, ó. Mergulha bem a toalha na água. Dá aquela mexida para sentir que molhou todos os fios. Vamos deixar no molho por três horas. Olha, agora eu vou colocar a marrom. Gente, se for toalhas coloridas, que solta cor, uma escura e uma clara, então eu indico que você coloque a clara separada da escura, tá? Se a sua toalha soltar cor. Porque tem alguns tecidos que soltam cor, né? Aqui já foi tirada as etiquetas de preço, né? Tá tudo certinho. Agora é só deixar aqui no molho. Mergulha bem a toalha. E vamos deixar aqui por três horas. E depois de três horas, eu vou colocar ela na máquina. Para dar uma lavadinha. Colocar um pouquinho de sabão líquido. E nós não vamos colocar a maciante, tá? Então, depois de três horas, eu volto com vocês para fazer aqui o segundo passo da lavação das toalhas. Pessoal, depois que passou aqui as três horas, então é hora de tirar as toalhas da água de bicarbonato. E colocar na máquina. Eu vou usar na máquina para lavar as toalhas esse sabão líquido aqui que eu estou usando. Então, eu vou colocar no mínimo e colocar duas tampinhas desse sabão aqui, tá? Ele é um sabão glicerinado. E ele deixa um cheiro super gostoso nas roupas. Coloquei aqui, ó, as toalhas na máquina. Agora eu vou deixar ela no ciclo rápido, né? Que há 25 minutos e já está pronto daí. Oi, pessoal. Então, eu vim mostrar aqui as toalhas, ó. Depois que eu lavei, ó, como elas estão macias. Aqui eu estendi elas assim, ó, bem esticadinha no varal. E ficaram macias, tá? Então, agora, como eu falei, eu lavei com sabão líquido, né? E agora ela já está pronta para uso. Só recolher, dobrar, né? Fica, ó, super macia as toalhas, gente. Essa dica é muito boa, tá? Pessoal? Gente, então, aqui está as toalhas depois de lavadas. Como vocês viram a dica, né? De como colocar a tua toalha no molho antes de você usar. Depois que você lavar, Aí sim, você pode depois até passar uma aguinha com amaciante no spray. Se você quiser um cheirinho mais suave na sua toalha. Porque na hora de lavar, a gente não coloca o amaciante, né? Como vocês viram, a dica, né? De como tirar aquela goma que fica na toalha Quando você vai se secar E você fica sentindo, assim, o corpo ainda molhado. Então, a dica de hoje foi essa. Fica, ó, uma toalha super macia. Bem gostosa de usar. Aí agora você pode estar lavando normalmente essas toalhas E colocando o amaciante da sua preferência. Tá, gente? Se você não gosta de usar o amaciante, Faça aquela misturinha com vinagre. Que vai ficar super macia e cheirosa as suas toalhas. Espero que tenham gostado da dica. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.